deixado naquilo que é o tudo. A mesma coisa, o que disseram sobre nada, porque eu não sei, não sei mesmo, qualquer coisa que disseram será vaga. E nesse sentido, o tudo é igual a nada. Ora, eu já anunciei, de uma certa maneira, qual que seria o jeito 2. Ao falar do jeito 1, e quando eu disse que o jeito 1 é o presente que escapa, mas na hora que eu consigo pensar nele, ele deixa de ser presente para ser um passado, e na hora que ele é um passado, e a coisa curiosa, ele se coloca perante mim, para a minha percepção, e eu vejo eis um passado, e na hora que eu vejo esse passado colocado à minha frente, eu crio uma relação de duas coisas. E ao criar uma relação de duas coisas, eu sujei. E o passado, e no presente eu não consigo percebê-lo, portanto, eu sou um sujeito que não vê um objeto, está certo? Então, no passado, o objeto está lá, e eu vejo esse objeto. Portanto, eu tenho algo que é signo para um sujeito. E esse passado, no universo da linguagem, e no universo da existência de maneira geral, essa relação binária, essa relação de dois, que está pressuposta na secundidade, ou na segundeza, desse jeito 2, de perceber o mundo, essa é a condição mínima para o existir. Porque eu só posso dizer que algo existe se eu estou lá, perante aquele algo. Eu tenho que ter uma relação de dois para eu poder dizer que isso existe. Ou eu estou, não tenho que estar fisicamente perante algo, obviamente, eu posso estar com aquilo na minha cabeça, eu posso pensar em algo. Pensar em algo significa estar perante algo, estar perante uma ideia também. E essa é a condição mínima da existência no universo da linguagem. Algo existe se está para mim. E é a condição mínima, para vocês verem, do passado. Eu só posso dizer que algo é passado na medida em que eu tenho um outro algo para comparar aquele primeiro. Como dizia o velho Aristóteles, tempo é a medida do antes e do depois. Se eu não tenho esses dois parâmetros, nem o antes, nem o depois, eu não posso falar de que o antes é passado e o depois. E que o depois é futuro do antes. Ora, esse jeito dois, portanto, pressupõe uma relação de dois. E essa relação de dois pode ser de vários tipos. Se eu estou andando na rua e chuto meio fio, e eu estou usando sandália, uma havaiana, é naturalmente que eu vou sentir dor. Essa reação é uma reação binária típica que, primeiro, me mostra que existem os meios-fios, está certo? E essa constatação da existência do objeto me veio através de um signo dele, nesse caso, da representação dele para mim, a minha dor, a dor no dedo. Cria, ao mesmo tempo, uma relação de causa e efeito. Cria, ao mesmo tempo, o fato de eu prestar atenção, de notar aquilo que está lá. Portanto, essa binariedade significa o estar. Estar aqui, estar aí, estar lá. E é mais, é mais. Porque quando eu estou falando do presente, eu vejo sem saber o que eu estou vendo. Eu sinto a sensação sem saber exatamente o que eu estou sentindo. Uma hora que eu presto atenção nela, eu vejo sabendo o que eu estou vendo. Não é sabendo o que eu estou vendo, mas sabendo o que eu estou vendo. Mas, de qualquer forma, no primeiro momento, há uma primeiridade. Sim. Quando você não sabe o que aconteceu, mas está sentindo alguma coisa, talvez. Por exemplo, então, se eu estou sentindo isso, nesse primeiro... E olha, não tem uma ordem exatamente nisso, não. De repente, as coisas batem em mim. E assim, eu começo a percebê-las depois que elas bateram. Está certo? Eu não tenho uma ordem. Digamos, não é uma ordinal nesse sentido. Vem primeiro o primeiro, depois o segundo, vem depois. Muitas vezes, o segundo acontece. Eu estou dirigindo e, de repente, eu dou uma batida num táxi. Na hora que eu dou uma batida num táxi, eu bati e aí eu vejo o táxi. Pode ser, não é? Se eu estou distraído, mexendo lá no meu rádio, por exemplo. Se é isso, aí eu olho e vejo. Ah, é um táxi. A primereza do táxi, a qualidade dele, só me vem depois que eu bati. Percebe? Ou, muitas vezes, se eu dou, para colocar uma coisa de comédiazinha romântica, o rapaz que está virando a esquina e dá um encontrão com a belíssima moça que está vindo na mesma direção e, de repente, a primeira idade se instala a partir dessa ação e reação e começa a dar uma história de primeirezas e sensações difusas e inefáveis deste amor. Vou pensar muito bem o que é que é. O que é que eu faço quando eu, quando eu gostaria que ele mostrasse, né? Quando eu faço isso, eu aponto com o dedo. Quando eu estou apontando com o dedo, o que acontece? Na verdade, eu estou criando uma relação binária entre este dedo e aquilo que acontece. para o qual eu aponto e, ao fazer isso, ao fazer essa relação, eu estou mostrando que aquilo lá é passado em relação ao meu dedo. Eu só posso apontar para algo que já está lá, tá certo? Ou que eu sei que se vem algo no horizonte, algo que está vindo. Eu só posso apontar para a parede na medida que há uma parede e assim por diante, né? Aquilo para o qual eu aponto é passado. do meu dedo. Ora, então, por enquanto, por enquanto, fazendo um resuminho, né? Eu tenho lá um jeito 2, eu vejo uma borboleta. Eu inverti a ordem aqui de propósito. Olha lá. Primeiro eu tenho um jeito 2, eu vejo a borboleta. A borboleta apareceu. Aí eu olho. Essa borboleta tem uma azuleza e eu estou usando a azuleza também de propósito. Ela tem essa azuleza porque ela aparece azul pra mim e o azul dela é aquilo que mais me marca nela. E, portanto, eu me impressiono com esse azul dela. Mas ela teve que aparecer pra eu ver esse azul. Perceba aí? E eu vejo isso de repente. Eu vejo isso de repente. Eu vejo isso como um todo. Não é que eu fique separando assim. Eis uma borboleta e ela, por acaso, é azul. Não é assim que eu vejo. Eu não penso assim. Ninguém pensa assim. Mas, vem aquilo tudo, pra dizer uma coisa bem assim, mineira, vem de sopetão. Mas, mas, eu vi uma borboleta. Essa borboleta é azul. Mas, como é que eu digo é uma borboleta? Eu digo é uma borboleta porque, eu só posso dizer isso porque eu já tenho uma noção de borboleta na minha cabeça. Se eu não tiver uma memória de borboleta, eu não saberei que objeto é aquele. Claro? Portanto, a minha linguagem, que borboleta está escrita na minha linguagem, ela tem um outro componente que é esse componente de memória. E o componente de memória significa aquilo que vai ser lembrado na hora que o objeto aparecer. Eu estou colocando isso no futuro porque memória não é exatamente, sem querer confundir ninguém, mas memória não é exatamente um baú de ossos que eu vou abrindo e tirando as coisas lá de dentro. Mas a memória é algo que vai se produzindo, é algo a se produzir na medida que os objetos estão lá, para elicitá-las. Então, o que é reconhecer? Reconhecer, e isso é importante para isso que nós estamos discutindo aqui hoje. O reconhecer é o conhecer de novo, naturalmente. O reconhecer é ver e comparar com uma espécie de arquivo mental ou um arquivo conceitual. Eu tenho um arquivo lá, eu tenho um conceito na cabeça, um conceito de borboleta, que é o bicho assim e assim assado, que bate asas assim e assim assado e que pousa nas plantas dessa forma e aquilo é tirado da minha, do meu, digamos, disco rígido, para usar a metáfora do computador, é tirado lá da minha memória, comparado com o objeto que está na minha frente e digo, ah, isso aqui confere com a descrição que eu tenho de borboleta e, portanto, é uma borboleta. A linguagem funciona assim. Em outras palavras, a linguagem só me ajuda a ver o mundo porque ela me ajuda, porque o mundo já foi visto por ela e eu já vi o mundo por ela antes. E ela me vê, nesse sentido. Ora, bem, isso aí, então, esse reconhecer é que me ajuda a nomear, a dar nome. Quando eu digo assim, borboleta, esse nome que estava no meu dicionário, esse nome, esse negócio estava lá parado e isso equivale, é o que está sendo mostrado aí, a uma operação de três coisas, ou triádico, que é o objeto, aquilo que está lá para eu ver, o próprio ato de ver, quer dizer, a imagem ou aquilo que é visto, a imagem, que é o signo, do objeto. E a memória, que é aquilo que interpreta a imagem. Então, eu tenho algo lá fora, teoricamente, que é visto já aqui dentro e é comparado com uma outra coisa aqui dentro. Obrigado. E aí o through. E aí